Olha que vai levantar poeira, pode roubar o tambor Vem o menino de Santa Tereza, campeão do mundo imortal Tricolor, olha que vai, olha que vai levantar poeira Pode roubar o tambor, vem o menino de Santa Tereza Campeão do mundo imortal E aparei que um dia, um dia, os deuses reuniram sem missão E deu-se a importante decisão, é a lenda É a lenda imortal que vai nascer, nasceu, cresceu Sob o seu nome elevar, e aí, ficou o mesmo ideal Uma nação arrimada, veio do soco de vidro Ação do seu próprio destino, o sonho de morteu a calentar Veio do soco de vidro, nasceu do seu próprio destino O sonho de morteu a calentar Gostou a nação, o tom de liderança, ganhou confiança Chegou pra ficar a história, o legado marcou E se eternizou o que, o que, Fábio, qual que vencedor Gostou a nação, o tom de liderança, ganhou confiança Chegou pra ficar a história, o legado marcou E se eternizou, Fábio, qual que vencedor E na sua adolescência, na adolescência Se apaixonou pela camisa tricolor E a terra do vinho seguiu seu caminho Luntando pela justiça E assim, as portas foram se abrindo Muitos projetos surgindo Até o clube dos treze Mas não bateu, bateu mais forte o coração O gêmeo é sua paixão Canta, canta o lindos do capão Olha que vai, vem Olha que vai levantar Coeira Pode voltar no tambor Vem o menino de Santa Tereza Campeão do mundo imortal Vem o amor Vem o amor Encontro do samba Deixa eu arrumar um erro que eu fiz aqui É um programa passado Homenageando meu amigo Wilson Ney Quando a música, na verdade, é de Joaquim Lucena Alô, Joaquim Lucena Vamos cantar, Márcio Beleza foi O mar vermelho na avenida Beleza foi Sentir a vida renascer Em mim Márcio Medina A passarela engalanada Vibrou contigo e cantou Teu samba enredo com o amor Vamos, Vini Beleza foi Tua bandeira Tua bandeira Vermelho e branco Traz emoção Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Então, fico muito feliz Ter ter passado o microfone para eu cantar E a felicidade de eu te fazer um pedido lá no samba enredo lá no imperador E tu ir lá cantar com todo carinho Muito obrigado De coração E essa tua volta para o carnaval Que a gente fica muito feliz Você estava não querendo cantar Não estava fora Estava não querendo cantar Por alguns motivos Seus Que a gente não tem nada a ver com isso Mas as pessoas que gostam do teu pai Gostam do teu trabalho Estão muito felizes Querer já Desde já Dar os parabéns ao presidente Kleber Por trazer essa voz maravilhosa para a avenida Que a gente vai ouvir Com muito gosto Muito obrigado, meu amigo Satisfação Tamo junto Muniz e Vila Isabel Às vezes a gente tem que dar uma quebradinha no protocolo Porque as coisas são importantes, né? Com certeza Muniz e Vila Isabel Que vem de Viamão Fundada em dia 28 de fevereiro de 1979 Suas cores são azul escuro, amarelo e branco Seu símbolo é a pomba da paz Meu presidente Kleber Meu amigo Sandro Raul Sejam bem-vindos mais uma vez aqui No encontro do samba E acho que eu Vou falar primeiro com o Sandro Sandro Foi lhe dado esse enredo Pelo nosso saudoso Sérgio Peixoto Beijo no coração O Sérgio já esteve aqui conosco no programa E você desenvolveu Com que roupa eu vou? Com que roupa que a Vila Isabel vai para a avenida? Bem O enredo foi proposto pelo Sérgio Nós tínhamos cinco opções de enredo E eu achei esse enredo que cairia melhor Para o momento que a escola está vivendo Por todos os problemas que nós tivemos Passado E é um enredo que não vai focar a moda em si Eu foquei mais o sentido do Que roupa eu vou usar No sentido de como surgiu essa ideia do homem Em se vestir através dos tempos Mostrando a evolução da roupa Com a evolução da humanidade Nossa abertura vem falando do paraíso As pessoas viram figurino e ficaram Nossa mas a escola vem verde no início Tudo porque tudo começou com Adão e Eva A partir da expulsão do paraíso A roupa era uma folhinha Que a roupa em si foi uma folhinha de parreira Que foi usada para tampar o sexo E a partir dali teve a evolução Com os homens primatas Usando as peles de animais para se cobrir Depois a descoberta das fibras sintéticas Que tiravam dos outros animais Que não pegava chuva E depois pegaram as fibras vegetais Aí foi a tecelagem Para se criar o tecido E assim vem mostrando toda a evolução Através dos tempos Até chegarmos hoje em dia Que tem roupas de carne Roupas de sorvete Roupas de legumes Verduras É uma viagem bem fantasiosa No bom sentido da coisa Carnavalizando o tema E eu acho que vai surpreender muito O pessoal no Porto Seco É o tema de enredo Eu acho que é um dos grandes temas de enredo Do carnaval de 2014 E presidente A gente está falando Batendo na teca aqui em alguns programas Que tem Tem algumas pessoas que não gostam do carnaval Ou se sentem incomodadas Ou não gostam da cultura Popular E tentam acabar com os ensaios Tanto no Academia Só estava acontecendo isso No Fidalgo Estava acontecendo isso Em muitos locais E lá na comunidade A Vila Isabel Aconteceu um problema agora Que vocês não puderam ter Os seus ensaios Mas já está resolvido Mas conta um pouco Para a gente desse fato Pois é Bom, em primeiro lugar Nossa Saudação a todos Os teus espectadores Parabéns ao programa A TVE Que está levando A nossa cultura Ao grande público A televisão Tem esse poder De chegar Em vários lares E realmente O carnaval De Porto Alegre Especificamente Tem algumas nuances Que levam até Ao preconceito Com certeza Muitas pessoas Não veem o carnaval Como uma Uma atividade econômica Que gera emprego Gera renda Gera muito Muita renda Exato E a gente tem que ver Que não é só hoje Uma promoção cultural Também é uma promoção Econômica cultural A Ávila Isabel Passou recentemente Com outras escolas Por esse problema De interdição Baseado em muitas coisas Sem fundamentos Não é aqui Tese da nossa defesa Mas foram Informações Sem fundamentos Questões Burocráticas Que todo mundo sabe A partir de uma tragédia Que abateu aqui no estado Do Rio Grande do Sul Se massificou O conceito de segurança E poucas pessoas Que trabalham Nessa área De segurança Nessa área Pode ter Know-how Para comentar Então Passamos por isso Sim Mas conseguimos Através de todos Os esforços Da nossa comunidade Da nossa diretoria Solucionar Os problemas Que estavam aparecendo E colocarmos Aquilo que realmente é E graças a Deus Estamos funcionando Aberto ao público Esperando toda a nossa comunidade Nossos ensaios Presidente Presidente O ano passado Do carnaval Do ano passado Se Tinha uma expectativa Muito boa Em relação A Vila Isabel Que a gente Entrava dentro do barracão A TVE foi lá dentro do barracão E eu conversei com o Sandro E a gente ficou Maravilhado Com o que ia acontecer Dentro da avenida E eu acho que não aconteceu Algumas coisas Que o Sandro falou Pelo fator chuva Porque era Muita chuva Muita chuva A Vila Isabel Foi prejudicada Acho que não pelo trabalho Queria te dar o parabéns Pelo trabalho Que foi feito E dar os parabéns Para o Sandro Também pelo trabalho Que foi feito A Vila Isabel E a chuva Atrapalhou muito Esse ano Se Deus quiser Não vai ter chuva Né Sandrinho Bem assim Espero né Mas esse ano Nós estamos Preparados Foi até bom Acontecer certas coisas Pelo fato que a gente Tenta corrigir os erros Que aconteceram no passado Que passou Agora o foco é 2014 É um carnaval Muito mais grandioso Do que foi O carnaval passado As pessoas às vezes Ficam meio Apreensivas Com o tamanho Nosso barracão Está a pleno vapor A equipe de trabalho Está afinada Entendeu O nosso abre alas Está 90% Concluído Os nossos três carros Em si Três alegorias já Vamos ter quatro alegorias Dezenove alas E Para você ter uma noção Da proporção O abre alas Ele tem uma média De 23 metros de comprimento E vai chegar A 16 metros de altura E Sandrinho Quantos anos aqui no sul? Vai ser o quarto Quarto carnaval Se não fosse o quarto E o x Já dá para dizer Que é um gaúcho A gente já vai conversar Mais um pouco Com a Vila Isabel A gente vai para o intervalo Mas antes de ir para o intervalo Vou convidar meu amigo Márcio Márcio Medina Vamos cantar o Samuel 2014? Vamos embora Manda ver então A Lua Harmonia A Lua Harmonia A Minha Pomba Voa bem mais alto Vamos lá Comunidade Guerreira Vem nessa festa Eu te digo com que rouba Eu vou sambar Chapéu Panamá Nas cores do céu Sou da Vila Isabel Vem nessa festa Eu te digo com que rouba Eu vou sambar Eu vou sambar Chapéu Panamá Nas cores do céu Sou da Vila Isabel Deixa a história correr Meu calor te envolver No paraíso a sedução enlouquecer Nas civilizações Cobri o pecado Seguindo sempre ao teu lado Na linha do tempo Brotei afinal Descendo um novo visual Tornando a fé Fui mistério Virei ritual O luz e o poder Sou eu O encanto do império É meu A dama mais bela Vestim de nobreza Vim na saia dela Luz da beleza O luz e o poder Sou eu O encanto do império É meu A dama mais bela Vestim de nobreza Vim na saia dela Luz da beleza Sementes Sementes colorindo a aldeia A força que protege É quem guerreia E assim naveguei O novo mundo Explorei A alma de artista Na veia Vestindo as tribos Em cada estação Costurei No altar a união Solta o grito da garganta A massa vai se levantar Eu já fui a lua Trazer pra essa rua O brilho que vai encantar E a comunidade guerreira Veste a fantasia E segue a luta Vem nessa festa Eu te digo com que rouba Eu vou se levantar